Nesse vídeo eu vou ensinar três dicas que eu apliquei na minha vida para apimentar o meu relacionamento e fazer mais sexo. E vou falar uma quarta que é surpresa, que eu deixei para o final. Mas o que eu vou falar aqui não necessariamente é certo ou você concorde, é algo que funcionou para mim. Então você pode concordar ou não, mas assiste o vídeo para você entender quais foram essas dicas que eu apliquei. Olá, sou o Polozzi. Eu sou especialista em desenvolver aptos e comportamentos de sucesso para que você tenha uma vida plena. Eu casei muito novo, eu tinha 19 anos, a minha esposa 21, por conta da religião. Antes disso a gente namorava, tinha um relacionamento sexual normal. E depois que a gente acabou indo para a religião, por conta de crenças religiosas e daquele negócio de pode isso, não pode aquilo, a gente ficou bem travado em relação a conversar sobre o sexo, falar sobre o que um gosta, o outro não gosta, o que vai pensar de mim se eu falar qualquer coisa. E isso foi extremamente prejudicial para o nosso relacionamento. Um ano já depois de casado, já estava quase acabando o nosso relacionamento. E eu vi uma pesquisa que mostra os três principais fatores de divórcio hoje, que é o sexo, é o principal causador de divórcio, dinheiro e incompatibilidade de gênero, sabe? Valores, objetivos, completamente, pessoas completamente diferentes. São os três principais motivos de divórcio. Então olhar para a sua vida sexual, fazer coisas para que melhore a sua vida sexual, é importante para um relacionamento. A gente vinha numa fase muito negativa e eu comecei a estudar, minha esposa começou a ler mais a respeito disso, a gente veio para o desenvolvimento humano, começou a abrir a nossa mente em relação à forma de pensar, fui lendo livros. Hoje a minha esposa, ela dá curso para mulheres de autoestima, sexualidade, nós damos treinamento para casais. De tanto ler, estudar, aprender, a gente foi implementando algumas coisas no nosso relacionamento que mudou muito o nível do nosso relacionamento sexual. Antes era aquele jeito, sabe? Nossa, fazia sexo uma vez por semana e quando fazia? Ou às vezes era uma vez a cada duas semanas. Hoje é três, quatro, chega a ter sete vezes na semana. Isso com 18 anos de relacionamento. Como é que é possível estar bem melhor hoje do que lá assim que casou? Porque a gente foi melhorando o nosso relacionamento. Não tem nada a ver com o tempo, mas sim com a cumplicidade, o diálogo, o que faz, o que gosta, o que não gosta, a abertura para falar sobre esse tema. Uma coisa legal que a gente fez, foi até a minha esposa que fez isso. Ela criou um grupo de WhatsApp, criou um grupo, deu um nome, um nome assim safado mesmo para o grupo, aí você inventa o seu nome e coloca você e o seu parceiro, a sua parceira nesse grupo. E esse grupo, ele é voltado para falar sacanagem, para falar besteira, para falar coisas apimentadas, para ficar provocando, para mandar mensagenzinha no meio da tarde, falando besteira mesmo. Essa é a função do grupo, porque você começa a falar, estimular, criar imagens, quando você fala assim, ah, nossa, eu quero isso, quero aquilo, o cérebro humano, o que ele faz? Ele começa a criar as imagens, a pessoa começa a desejar, os hormônios vão aflorando, sabe, o desejo, o querer, não ficar só naquele negócio de, sabe, rotina. O casal entra numa rotina e faz, às vezes tem o dia certo para fazer sexo, ou nem faz, por causa de filho, por causa de crenças religiosas e fica aquele negócio morno, sem graça. É para quebrar isso, então a primeira dica é criar um grupo de WhatsApp, aí você faz o que? Cria o grupo de WhatsApp, adiciona essa pessoa, avisa, ó, esse grupo aqui, quando vier a mensagem, é porque está falando de sacanagem. Segunda dica, já aproveitando esse grupo, o que você faz? Entra o casal, começa a trocar nudes, já fez isso, pô, seu parceiro, sua parceira, pessoa que você ama, que está com você não sei há quantos anos aí, mas é a intimidade do casal, a provocação, sabe, mandar a forma como manda, um pouquinho mais sensual, um pouquinho menos, mostrando um pouquinho mais, mostrando um pouquinho menos, então hoje existe esse recurso, essa ferramenta e novamente, você não precisa concordar com o que eu estou falando aqui, eu estou falando o que eu fiz no meu relacionamento e funcionou, por causa, eu não acho que isso é certo, ok, está tudo certo, não tem certo e errado, tem o que você acredita, o que eu acredito, tem o que funciona para você, o que funcionou para mim, se para você não tem problema nenhum, então testa e vê o que acontece. A terceira coisa que a gente implementou no nosso relacionamento, que elevou muito a intimidade, a qualidade do sexo, o desejo, foi falar de fantasias sexuais, que eu e minha esposa tínhamos, e isso faz com que nem que você assim faça aquela fantasia, não necessariamente você faz, você precisa fazer, só que só de imaginar, o cérebro ele não diferencia o real do imaginário, só quando você imagina algo, você, o cérebro ele acha que é real e você já passa a ter as sensações, então existe uma excitação falando dessas fantasias, então foi algo que também fez a diferença. E a quarta que eu deixei para o final como surpresa, que também faz aí, sai, quebra a rotina, é você fazer sexo com o seu parceiro em outros locais da casa, procurar fazer em locais diferentes do que você está acostumado, não só ali na cama do casal, mas na sala, na cozinha, na lavanderia, onde vier a criatividade, bater o desejo ali, bota os filhos para dormir, o que for, mas aproveita o momento, sabe, a carícia, a situação, traz isso de volta. Não deixar só lá para o início do relacionamento, mas quebra a rotina, quebra a rotina e começa a conversar mais a respeito disso, começa a colocar mais isso no seu relacionamento que você vai ver o quanto vai melhorar. Porque essa parte sexual, do relacionamento sexual, está bem ligada à paixão, à excitação, ao desejo, e isso revive o relacionamento. Lógico, eu não estou falando que só o sexo em si é importante, apenas isso. A cumplicidade, o carinho, o amor, a amizade, sabe, o tempo juntos, ou fazer os dois que gostam juntos, poxa, tudo isso é muito importante. Só que o sexo entre o casal é aquela parte que revive, sabe, onde tem o desejo, onde tem a paixão associada, a carne, a química, e isso leva o relacionamento para outro nível. E por que não resgatar? Parar com aquelas piadinhas de que o casamento é um velório, que não, é ter muito mais qualidade. E é possível, se eu com 18 anos vivo a melhor fase sexual com a minha esposa no meu relacionamento, por que não você também resgatar, falar sobre isso, ler a respeito, ler livros, sabe, posições diferentes, tudo aquilo que, às vezes, a pessoa tem também, não só isso, mas ela tem algumas travas, sabe, por causa da infância, porque foi reprimido, não podia falar sobre sexo, era um assunto, era um tabu, assim, dentro de casa, apanhava se falasse a respeito disso. Então, tem várias situações que, às vezes, travem, impede a pessoa de falar, ela fica com medo do que a outra pessoa vai pensar. Então, você tem que ir aos poucos e conversando a respeito disso, e se abrindo, ganhando intimidade, e vai fazer total diferença no seu relacionamento. Deixa eu saber se você gostou desse vídeo, dá um curtir se você está gostando desse conteúdo, está te ajudando aí, de alguma forma, a pensar diferente ou melhorar o seu relacionamento. E aproveita e se inscreve no canal, clica em inscrever-se e ativa o sininho, clica no sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, ajudando você a ter sucesso em todas as áreas da sua vida. E aproveita e me segue no Instagram, vai lá na busca, coloca polozzi, underline oficial, põe polozzi, vai aparecer lá, me segue que eu compartilho o meu dia a dia nos stories, posto mais conteúdo para ajudar você a ter uma vida plena. Um forte abraço!